E numa viagem até no Uruguai, Montevidéu no Uruguai, que eu conheci a bicicleta. Eu tenho consciência do que eu entrei aqui, ilegal, né? Que eu tenho um prazo aqui, né? Eu acredito, eu acredito, Tiagão. Eu acredito. Qual vai ser o nome da próxima esposa? Valentina? Fala, campada, gente fina! Pra quem não me conhece, eu sou o Tiagos Kohl. Se inscreva no meu canal, me segue lá no Instagram. Tiagos Kohl USA. Se você chegou aqui nos Estados Unidos e quer comprar um carro, olha o Roda Dura do Wagner lá. Será que ele vai conseguir tirar o carro? Tá treinando aí pra carteira dele de motorista. É só dar um pulo lá na CP Auto Seus, a loja do meu amigo Djalma. E pra você que tá afim de aprender inglês, tranquilão, direto da sua casa, tem a Roca Academy. Se você chegou aqui em Massachusetts e quer aprender inglês, tem a Wiser, a escola do Tiagos Kohl. Se você quiser mandar dinheiro pro Brasil, você usa o meu cupom Tiago, faz o download do aplicativo da Sandwave que você ganha 15 dólares. Ô, gente, Tiagos Kohl, quem que você está? Eu achei um outro doido aqui. Nudinhos do céu, esses caras, eles vão de doida e viram herói. Agora é herói. Ô, meu Deus do céu. Ô, Nilão, se apresenta aí. Salve, galera. Eu sou o Nilu Bike Brasil, YouTube e Instagram. Estou aqui agora em Nova Iorque. Vim lá de João Pessoa, na Paraíba, de sete meses de viagem, chegando aqui agora. Tava em Nova Iorque, né? Meu amigo Tiago Buscova. Tava em Nova Iorque. Fiquei três dias em Nova Iorque, Tiago. Agora tá em Boston agora. Agora cheguei aqui pra Boston aqui. Vem cá, Nilão, dá onde que você é do Brasil? Eu sou paulista, né? Sou nascido em São Paulo, mas fui na minha juventude, com dezessete, faz dezoito anos, fui pro Rio de Janeiro, terminei de viver minha vida lá no Rio. Então esse sotaquezinho aí, puxando o S, é de Rio de Janeiro. É, é do Rio de Janeiro, mas sou nascido em São Paulo. Bairro do Ipiranga. O Bairro do Ipiranga, ô, pessoal, o Nilo, pra quem não conhece, quem não segue ele lá, ele tem um canal no YouTube que chama Nilo Bike Brasil, se você colocar. Ele, antes, ele saiu do Brasil de bicicleta e chegou aqui nos Estados Unidos. Há quatro dias, há três dias atrás, chega outro canto. Há quatro dias, quatro dias. Há quatro dias, não foi? Não, quatro, cinco dias atrás. É porque eu fiquei três dias em Nova York, viajei dois dias, dois, três dias de bus. Então, não, tem mais, tem quatro, cinco, seis, sete dias que eu já tô por aqui nos Estados Unidos. A viagem toda demorou, você saiu de João Pessoa já com destino nos Estados Unidos? Já, já. Saí de João Pessoa com destino pros Estados Unidos. A ideia era chegar nos Estados Unidos. É. Olha só, pessoal, nós vamos destrinchar a vida do Nilo. Antes, nós vamos comer um pãozinho de queijo da Pannebras e vamos contar essa história. Camarada, olha só. Aí o Nilo tava falando em off aqui. Falou bem assim, Tiagão, quando eu tava no meio do caminho, todo mundo falava, que isso, esse daí é um doido, faz isso não. Hoje, ele é exemplo de inspiração, viu? Por quê? Porque ele acreditou nele mesmo, acreditou nesses caras. Vou destrinchar a vida do Nilo. Só eu, você, você e eu. Me tira, Tiago Escócio, você tá com o rei da bike. Então, campada, gente fina. Pessoal, tá caindo uma ventania aqui, a gente entrou aqui dentro da garagem. O Wagner tá tirando a carteira dele de carro amanhã. Aí ele vai fazer o exame no meu carro. Aí vamos ver se ele vai conseguir passar. Ô, Nilão, vem cá. Você sai de João Pessoa. O que você tava fazendo em João Pessoa se você era paulista e carioca? Pois é, antes de ir pra João Pessoa, já fazia viagem de bicicleta, né? Ah, então você já era um cara da rua, então, já? Já, já, já viajava. Eu já era um mochileiro antes de tudo, né? Já viajava o Brasil de mochila. Começou a ser um mochileiro há quanto tempo atrás? Ah, bota aí, um mochileiro até uns sete anos atrás. Sete, oito anos atrás eu era mochileiro. Por que que você virou um mochileiro? Nem gravava. Por que que você virou um mochileiro? Ah, eu sempre gostei de viajar, sempre gostei dessa vida livre, sempre gostei de estar em outros lugares diferentes. Depois que meus pais faleceram, morreram também. E depois que eu separei também da mulher, sem trabalho no meu próprio estado, eu falei, vou viajar. Vou viajar, aí viajava no mochileiro e arrumava trabalho em outros lugares. Seus pais faleceram mais ou menos há sete anos atrás? Ah, não, tem mais. Tem mais de dez anos atrás que eles faleceram. Aí você foi vendo que seus pais faleceram, separaram a separação? É, e não tinha mais responsabilidade. Meus filhos estavam grandes, não tinha mais responsabilidade com nada. Falei, vou viajar, vou viajar. Pra mim é melhor estar viajando do que estar aqui parado. Nessa época viajava de bicicleta ou não? Não. Nessa época eu viajava de mochila, né? Ia pros estados de mochila, pegava carona. Foi numa viagem até no Uruguai, Montevidéu, no Uruguai, que eu conheci a bicicleta. Em Montevidéu, no Uruguai... Você pegou uma carona até Montevidéu? Eu fui de carona... Por que você descobriu a bicicleta lá? Porque lá em Montevidéu eu ganhei uma bicicleta. Eu tava voltando pro Brasil. E eu ganhei, no lugar que eu tava acampado, eu ganhei uma bicicleta. Fui até o Rio Grande do Sul com ela. Aí eu falei, é isso que eu quero pra minha vida, eu quero viajar de bicicleta. Aí fui até Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul eu peguei uma carona até Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro eu comecei a trabalhar, comprei a minha bicicleta e comecei a viagem pelo Brasil. Dois anos viajando pelo Brasil. Fui parar em João Pessoa, na Paraíba. No Brasil você conheceu muitos estados? Conheci quase todos os estados do Brasil. Pra Amazônia, fui pro Sul, fui pro Norte, fui pra tudo que era lugar. Aí você foi parar... Tem vídeos lá também. Tem lá no canal seu? Tem no meu canal, tá lá. Vídeos de antes da viagem. Só jogar lá, Nilo Bike Brasil. Nilo Bike Brasil. Aí você para em João Pessoa. Aí por que você falou, agora eu vou pros Estados Unidos? O que que deu em você? Em João Pessoa eu fiquei três meses trabalhando, né? Trabalhei com obra, trabalhei com... Você era um mochilete trabalhador, então? É, eu não fazia aqueles trabalhos de hippie, eu não fazia nada disso, né? Gostava de viajar. Mas eu trabalhava, né? Trabalhava em obra e fazia entrega com a própria bicicleta, né? Era da Rappi, né? É. Então fazia fast food, essas paradas assim. Eu fazia entrega e ganhava o meu dinheiro, cara. Então teve uma época, e aí eu tava parado da bicicleta, já pensando em viajar. Foi aí que eu vi o canal do Fernando. Eu já conhecia outros canais de anos atrás que fizeram. Um dos canais... Tem até um canal que você me falou, né? Foi, foi. Minha Vida é um Risco. Minha Vida é um Risco? Nossa, já tem mais de cinco anos atrás. E esse cara tinha vindo pros Estados Unidos? Esse cara tinha vindo pros Estados Unidos de bicicleta. Ele e um paraense... Um paraíba. Paraíba que eu falo é que ele é lá de... Da Paraíba, né? Paraíba de Natal, né? Ah não, o Rio Grande do Norte. Ah, Rio Grande... Isso, lá do Rio Grande do Norte. Ele saiu... No mesmo tempo desse cara aí, minha Vida virou um Risco, eu já olhava com olhos pra vir pros Estados Unidos de bicicleta. Mas aí quando eu vi o Fernando, eu falei, pô, cara, é isso que eu quero pra minha vida, né? Eu vou sair daqui. Arrumei minhas coisas em João Pessoa. Se você chegou em sete meses, mais ou menos, você tava até acompanhando a trajetória do Fernando, né? Porque o Fernando chega há cinco meses. Então, quando o Fernando tava chegando aqui, eu tava saindo de lá. Você tava saindo de lá, mas... Praticamente. É. Aí você sai e... Você saiu hoje, a gente tá nem com a mesa aqui. Abril. Então, você saiu mais ou menos em outubro, novembro de lá. Não, eu saí em setembro de lá. Setembro de lá. Setembro. Aí você sai de João Pessoa, você vai pra onde? Você vai de... Tirou seu passaporte aonde? Tirei em Brasília. Em Brasília? É. João Pessoa, atravessei Pernambuco, Recife, né? Ali... Aí você vai descendo. Aí eu vou descendo. Bahia. Bahia, eu fui pra Chapada dos Guimarães. Fiquei lá uns dias também, arrumei uns trabalhos lá. E depois eu fui descendo pra Brasília, foi onde eu tirei. Inclusive, foi lá que eu fiquei na casa de uma inscrita do canal, que adora. Mandar um abraço pra você, Eduardo. Obrigado por tudo aí. Ela já tava te acompanhando, certo? Ela já me acompanhava, já. E ela abriu, ó, tem um lugar aqui pra você, se você precisar, aqui em Brasília. Então, era o que eu precisava. Fiquei uns 15 dias na casa dela. E foi lá que eu consegui tirar meu passaporte. Aí você tirou o passaporte e segue pra direção da fronteira. Goiás. Não, ali já é Goiás, né? Brasília, enfim. Mato Grosso, Rondônia, Acre, Peru, Equador, Colômbia. E aí vim vindo. Lá em Colômbia foi onde você realmente deixou a bicicleta, né? É, deixei a bicicleta na Colômbia. Você deixou em Medellín, né? É. Lá em Medellín eu vendi a Mona Lisa. Era a Mona Lisa o nome da primeira? A Mona Lisa foi minha companheira. Foi a primeira? Por que a Mona Lisa? Ah, porque ela era uma pintura, né, cara? Ela era show, me levava pra tudo que era... Era boa? Era boa, gostava muito dela. Ela não troquei, ela fiquei mais de dois anos rodando com ela pelo Brasil. Você deu ela ou... Não, eu vendi. Vendi, vendi. Vendeu lá em Medellín lá? Vendi, vendi barato ainda, cara. Vendi, porque eu tava precisando sair logo de Medellín e não tinha tempo. Então, o primeiro dinheiro que eu peguei bom nela eu vendi. Você pega ônibus até o Daring lá, né? De Medellín, né? De Medellín eu peguei um ônibus até Turbo. Turbo? Turbo é ali em Daring, né? Turbo é ali no começo da entrada do Daring. É. De tubo você pega os barcos, né? Que vão lá pra entrada do Daring. Você tava falando pra mim, né, Nilo? Em off que quando você tava no Brasil... Engraçado, você conhece essa moça que te ajudou lá em Brasília. Eu adoro. Mas você falou que o canal começou a bombar mesmo. Quando você começou a atravessar o Brasil com o Peru, né? É, quando eu comecei a chegar no Acre, foi a primeira campanha que eu fiz pra consertar a minha bicicleta. E bombou, cara. O pessoal me ajudou, me deu uma força. O pessoal do meu canal é amor puro, né? O pessoal só manda a palavra boa, me enche de inspiração. Graças a eles eu tô aqui. O pessoal falava que você era meio maluco? Falava que você desistiu? Era mais fácil de eu falar, cara, esse cara deve estar certo, eu vou desistir. Mas nada, tinha Deus no comando, Deus na frente. Tinha o meu foco, eu sabia o que eu queria. E eu acreditei, né? E tô aqui, velho. Isso daí é top demais. O cara acreditou nele mesmo, não acreditou no outro. Oreia seca, viu? Falou, não, eu não vou acreditar nesse cara, eu acredito nos meus sonhos. Aí vem cá, como que foi lá no Daring pra passar lá? Como que é? O Daring, muita gente não acredita, cara. Mas eu fiz o Daring um dia e meio. Tem muita gente, muitos sabem, acreditam, param pra entender como é que foi. Seguem o canal. Mas no Daring eu fiz um dia e meio. Tem muita gente que fala assim, cara, um dia e meio? Mas nem me fala que fica duas semanas, três semanas, fica quatro, cinco dias. Lógico. O cara vai com família. Mais gordo igual o Daring. O cara vai, às vezes, é. O cara vai grandão, velho. Não tá acostumado a andar. Eu tô magrinho, velho. Eu já vinha de um rolê de dois anos antes de fazer a viagem pra cá. Então, cara, eu... Modéstia à parte, eu já tava... Mas você pegou ali também um dia e meio ali, né, marchando. Peguei uma galera, mais de dez pessoas, sozinha, solo. Não tava com criança, não tava com mulher. Igual eu. Tava com ninguém. Só eu e Deus. É perigoso lá, cara? É perigoso. É. Lá é perigoso. É. Lá é perigoso você quebrar uma perna. Lá é perigoso você cair, bater a cabeça. Lá é perigoso de te roubarem. Lá é muito perigoso, cara. Tem que... Graças a Deus. Deu tudo certo. Eu não vi... Não vi nenhum problema, não vi nenhuma dificuldade. O negócio até falava pra mim. Pô, Nilo, você não viu ninguém morto lá? Não, não vi. Pô, como que você não viu? Todo mundo vê. Pô, mas eu não vi. Eu vi ninguém morto. Deixa eu falar um negócio pra você. Eu acho... Então, olha só, eu tô esse tempo todo nos Estados Unidos. Depois que eu fiz o vídeo com o Fernando e com outras pessoas, eu fui ver essa rota que vocês fazem. E eu falei assim, caraca, esses caras são muito inteligentes que, olha só, eu gastei ali, fiquei um tempão. Como que você veio, conseguiu essa rota tudo certinha? Fazer isso, 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 aquilo. Ó, Tiago, eu vim pra falar a verdade. Eu vim, eu vim... Cara, pra mim foi... Eu não tive muito problema com estratégia, não. Não? Não. O que eu fazia? Eu abri o mapa no Google Maps. Ia seguindo ali. E abri o... Vim o melhor caminho. Qual o melhor caminho? Por aqui, estudava. Esse caminho eu vou fazer 100 quilômetros a mais. Aqui não. Aqui eu vou fazer 100 quilômetros a menos. Então, eu vou por esse. Quando era caminho por cidade grande, lógico que eu não ia, né, cara? Eu ia... Eu tava... Você dava a volta. Sempre dava a volta pra sair da visão de polícia, de imigração, né? Polícia da imigração. Eu saía porque... Eu queria passar por fora. Eu queria passar invisível. E consegui passar invisível por todo mundo ali. Graças a Deus eu consegui. Lá no Daring você pagou? No Daring eu paguei 350 dólares. Isso foi tudo dinheiro, ajuda do... Ajuda dos meus... Da galera? Meus seguidores. Cada um aí. Fiz uma campanha. Fiz uma campanha de um real, Tiagão. Enfim. Quando eu olhei, eu tava no Daring. Acho que eu tinha três mil e quatro mil pessoas. Três mil. Três mil e pouco. Dez reais ou peso? Não. Três mil... É que me seguiam. Ah, três mil inscritos. Inscritos. Eu falei, se cada um me ajudar com um real, porra, eu chego lá, velho. Eu pago aqui e ainda sobra um dinheirinho ali pra seguir em frente, velho. Foi o que aconteceu, cara. Galera, comecei a fazer o vídeo. Galera, ó, tamo aqui já em turba aqui, preparando aqui. Preciso de ajuda de vocês. Campanha de um real. Me ajudem a atravessar o Daring pra gente seguir em frente aí. Mano, daqui não deu um dia, dois dias, já tava lá o dinheiro lá na conta. É, porque se fosse 350 dólares, daria uns dois mil reais, né? Deu dois mil e quinhentos reais. Que você conseguiu arrecadar? Que eu consegui arrecadar pra atravessar o Daring. Depois que passa no Daring, você... Não, deu mais um pouquinho. Porque eu segurei mais um dinheiro pra pagar barco. Tem que pagar, né? Tem que pagar. Pagar barco, é, tem que pagar. Você falou que tem que pagar um tanto de coisinha, né? É, comida, você paga em dólar ali no Daring. Tudo de dólar, tudo de dólar. Tudo de dólar. Dólar americano, viu, pessoal? Tudo de dólar americano. Ali ninguém, cara, tudo de dólar. E é organizado o negocinho lá dentro? O negócio é organizado. É? O negócio é organizado lá, viu? Te dá umas fitinhas, te deixa num lugar estratégico, nas tendas. É. Pra você descansar, senta aí, dorme, que amanhã você... Continua. Cinco horas da manhã a gente vai acordar, vamos fazer uma oração e a gente vai embora. Tem até oração? Tem até oração. Ah, o negócio é arrumado. Aqui, depois que você passa no Daring ali, qual que foi a pior parte? Foi no Daring? Cara, pra falar a verdade, o Daring pra mim foi tranquilo, cara. É? A maior parte pra mim foi no México, cara. No México? No México. Por quê? É... Pra passar pela imigração. É. Cada imigração era uma... Uma aventura. Uma aventura. Porque no México também, eu soube que tinha muita gente sendo sequestrada, muita gente sendo distorquida. A máfia tirando dinheiro, até acho que brasileiro que morreu ali, né? Porra, cara. Você imagina essa notícia pra nós, que a gente tá ali no caminho. Ó, mataram... E todo mundo mandava lá pra mim também, Nilo. Cuidado aí com esse lugar aí, ó. Mataram brasileiro aí, ó. Ó, Nilo, aquele lugar lá, ó. Esse lugar aí, ó. E essa... Ó, a máfia vai te pegar, mano. E eu... Pô, e a... Como que fica o psicológico? Então, acho que foi um lugar difícil. O darem foi fácil. Não, modéstia à parte. Eu passei o darem um dia e meio. Só que no outro dia, no segundo dia, eu já não aguentava as minhas pernas. Doendo. Eu tive que descansar uns dois, três dias. Porque as minhas pernas não conseguiam levantar. Tinha que botar a mão na parede pra poder levantar. Como que você... Deixa eu botar num assunto que eu fico me perguntando. Como que você carregava celular, colocava vídeo no... Era difícil, era difícil pra carregar celular. Porque tudo cobrado, né? É. Acontecia do celular morrer e você querer fazer uma parte do vídeo? Vários locais eu queria fazer vídeo, mas não tinha. Não tinha bateria? Não tinha bateria. Perdi de fazer vídeo em um monte de lugar legal, porque não tinha bateria. Na própria travessia, eu gravei os vídeos antes. No outro dia ficou metade do celular de carregar. E acabou, na metade do darem ali, acabou. E o Wi-Fi era ruim também nesses lugares também? Não, Wi-Fi nem se fala. Wi-Fi não era em qualquer lugar que você arrumava, não. Não é igual no Brasil que você arruma Wi-Fi em qualquer local. Então esse Wi-Fi aí, tá aí o número aí. Fala nisso, Nilo. Lá no Brasil, a gente tava até comentando isso, né? E você falou isso em off pra mim. Lá no Brasil, você vai num barzinho de estrada, você consegue uma comida nesses países. Eu andei dois anos pelo Brasil, posso falar isso de prioridade assim pra você. No Brasil, cara, você não se dá de grande, mas no Brasil você andando pelas estradas do Brasil ali, tudo bem. Pode ir no primeiro lugar que você for, o cara não te dá um prato de comida. Meu irmão, mas é certo você não passar fome, velho. No Brasil, você tá viajando o Brasil ali, se você não tiver o dinheiro, claro, a pessoa tem que ter o dinheiro, tudo bem. Mas se você não tiver o dinheiro, não tiver passando dificuldade, né? E você tiver com fome, você vai entrar num restaurante daqueles de beira de estrada, cara? Cara, ninguém vai te negar uma comida ali. Você consegue, né? E nesses países lá da América Central, não consegue, não. De boa. Ali na América Central, eu pedia até água, você tinha que comprar, mano. É mesmo? Sério. Se alguém conseguiu aí, amém. Que bom, glória a Deus. Mas eu pedia água, nego, não, eu tenho que comprar, velho. Quando foi que você volta... Até no banheiro eu tinha que pagar pra entrar, velho. É? Tinha que pagar. Até no banheiro pra usar o banheiro? Até no banheiro, pra tomar banho. Você tomava banho geralmente aonde? No banheiro ou no rio? Rio. Rio. E pagava às vezes pra tomar banho também. Sempre tinha que pagar pra tomar banho. Você montava a sua barraquinha, pedia pro pessoal dormir ali? Como que era? Quando você queria dormir num posto de gasolina? Eu pedia pra dormir. Pedia pra dormir, sempre deixava. Sempre deixava? Me fala um negócio aqui, Onilo. Quando você sai do Dari, tem Nicarágua, tem Guatemala. Tem Panamá. É, entra no Panamá. Quando é que você vai ter uma outra bicicleta? Eu vou ter lá depois que eu saio lá no México. Lá no México? É, um país antes ali, esqueci. Guatemala? Guatemala. Da Guatemala eu entrei pra Tapachula, no México. Primeira cidade do México. Como que era o nome dessa bike? Era a Valentina. A Valentina. A Valentina. Teve a Monalisa e a Valentina. Teve a Monalisa, depois eu comprei uma bike na Tapachula e a Valentina. A Valentina me levou até a cidade do México. A Valentina foi estratégia sua? Faz parte da logística melhor do que de ônibus pra não ter batulejo? É, já era a ideia de pegar uma bicicleta já. Já era a ideia de pegar até antes no Panamá. Só que no Panamá, cara, eles não querem imigrantes no caminho não. Não? Não, você fica num cercado que eles te botam lá dentro e você não sai pra nada, cara. Você só sai dentro do ônibus pagando 60 dólares. Ah, é? Só sai no ônibus pagando... Ah, não tem 60 dólares? Então fica aí um dia, dois dias, três dias, quatro dias, cinco dias. E esse outro ônibus leva pro outro país? Outro ônibus leva pro próximo país. Qual pode? Honduras? Costa Rica? Costa Rica. Alguma coisa, enfim. Mesma coisa Costa Rica. No outro país. Você fica num cercado e só é imigrante. Só sai de lá escoltado, cara. Só sai de lá escoltado. Aí no próximo país já começa a melhorar, aí no outro já começa a melhorar, já não fica a polícia lá no seu encarço. Você gastou mais ou menos quanto tempo pra atravessar o México? Porque o México já é um país bem grande, né? O México eu gastei mais de um mês, cara. Um mês? É, porque o México eu fui devagar, fui fazendo vídeo, sabe? Fui fazendo... Muito perigoso o México, na sua opinião. Depende do perigo, né? Ó, cara, eu tive um amigo brasileiro agora, que atravessou comigo aqui na fronteira de Juárez. Eles foram pegos pela máfia, foram pegos pela máfia, foram pegos por polícia, destorquiram eles. Esse foi o pessoal que tava com a camisa de São Paulo? Não, tava com a do Corinthians, né? Não, não. Conta a história aí. Um amigo lá do Pará, ele. O que acontece? Eu encontrei ele, quando ele falou comigo, ele falou, cara, passei um sufoco, meu irmão no México, aí eu perguntei, é, cara, o que aconteceu, porra? A máfia pegou a gente, a máfia pegaram eles. Mas o que acontece, Thiago? Eu tava viajando sozinho, cara. Eu tava viajando com as camisas do México, disfarçadaço, velho, disfarçado. Camisa de time mexicano, bermuda, uma mochila atrás da bicicleta na Valentina. Ah lá, mexicano. Um bonezinho, todo sujo, largado. Nem barraca eu tava usando, cara. Nem barraca, eu tava dormindo no sereno, mano. E, ué, e vamos que vamos. É, pra suspeitar mesmo, eu vou botar barraca. Eu vou falar, tá vindo da onde, mano? Então, é... E esse amigo, ele tava vindo com uma galera aí de 10, 15 pessoas, já. Pô, a galera com time de... De futebol do Flamengo. Time de futebol, time do Flamengo. Chapeuzinho. Boné do Corinthians. Pô, eu sou... Todo carnaval. Eu sou do Brasil, eu sou do Brasil, enfim, cara. Aí os caras sequestraram eles? Polícia, vê, manda um pra outro, né? Aí, ó, tá passando um pulando aí, cara. Máfia, vê. Aí sequestraram, a polícia pegou eles, tirou o dinheiro deles, a máfia pegou eles, tiraram mil pesos dele, de cada um. Aí, não contentes com isso, botaram eles dentro do hotel e seguraram o documento deles. Seguraram os documentos, daí o que eles fizeram? Eles fugiram de madrugada, velho. E os documentos? Conseguiram. Deixaram pra lá. Perderam os documentos, perderam tudo. Mas eu acho que... Eu acho que você fez uma coisa certa. Eu acho que quando você chega na Guatemala, que você decide comprar a Valentina e seguir caminho de bicicleta sozinho ali, você indo no seu ali, ninguém te encheu o saco, né? É pra disfarçar. Já era permititado isso. Se você fosse de ônibus, eles dão baculejo nos ônibus. É, eu fui num ônibus, né? É. Dei mole, quis pegar um ônibus, porque eu tava cansado também, tem muita subida ali. O que que aconteceu? Pro lado do México ali. Com a bicicleta? Com a bicicleta, eu falei, cara, quer saber, vou pegar um ônibus, tem muita subida aí pra frente. Joguei a bicicleta pra ir pra cidade do México. Quando eu joguei a bicicleta, estamos saindo da cidade de Testula, acho. Enfim, esqueci o nome. Testula, Testula, alguma coisa assim. Estamos saindo da cidade, imigração, velho. Imigração, entra no ônibus, brasileiro, sim. Passaporte, desce. Mas também foi rápido. Desce, fiquei na van. Da van voltaram a gente pra Testula. O quê? 100 quilômetros pra trás. Chegamos na imigração, o que que eles fizeram? Me deram um saco de comida, bolacha, suco. Falaram, vai embora. Não dá pra acreditar, né? Você voltou na bicicleta? É um paradoxo isso, eu sempre falo. Os caras pegando a gente. E soltando. E soltando, velho. No mesmo lugar. Podiam me estorquir também, né? Mas também não fizeram isso. Mas aí, o que que você fez? Você volta na bicicleta e segue caminho? Ou você pegou o ônibus nesse caso? Eu falei, não, agora eu vou de bike, né? Agora eu sei o que eu faço. Não é pra ir de... Por que que você escolheu o Juárez? Pra atravessar? Porque eu tava com uma família. Quando eu chego na cidade do México, agora, de bicicleta, eu já encontro uma família lá. Mexicana? Não, é... É, venezuelana? Venezuelana. E eles estavam com informações de todo mundo que tava passando. Amigo, família. E eu até, até nos meus vídeos lá, essa família aí. O pessoal era um expert. Então, eu falei, é com essa galera que que eu vou ficar, velho. Eles sabem de tudo, eles deixaram eu ficar com eles. Então, eu fico com eles. Eles têm informação, falam em espanhol. Então, é com eles que eu vou. Aí, você foi pra Juárez. E como que foi lá em... Fui com eles, seguindo, tipo, seguindo eles. A gente dividindo comida, dividindo hotel, dividindo tudo. Foram a pé ou... Fomos de... Fomos a pé, fomos de ônibus, fomos de carona. Você pegou o trem aonde, Nilo? Pegamos o trem... Você pegou o trem um trecho também, não pega? É, peguei três vezes. O primeiro trem foi 12 horas. O segundo foi 14 horas. E o terceiro... Peguei três vezes o trem. E o terceiro trem foi... Foi 10 horas de viagem também, né? 10 horas de viagem. Muito frio dentro, em cima do trem. É, né? É uma bagunça do caramba ali. Muita gente... Muita gente em cima do trem. Muito frio, vento, gelado. Dá hipotermia, galera. Quem for vir de trem aí... Mano, vem preparado, velho. Que se vier sem... Sem... Sem jaqueta. Sem jaqueta. E sem cobertor vai passar mal. Você ganhou a jaqueta ou você estava preparado? E o trem não para, não, hein? Não para, não. Você tem que pular do trem, né? Para descer do trem, você pula? Não. Tem uma escadinha do lado ali, você desce. Mas aí o trem continua, né? Não, o trem para. O trem para naquela estação. O trem para para você subir e para para você descer. Não é que para para você. Para para descarregar. O trem para para eles. Aí é ali você que desce. Entendeu? Como que você sabe... O pessoal fala assim... Como que você fica sabendo que é ali que você vai descer? Porque é o ponto final ali. É, você segue a turma também, né? Eu sigo a turma e também não tem muito mistério não, né? Porque o trem só para ali onde ele vai ficar no ponto final. Dali ele não segue mais. Ah, você vai até onde é o ponto final? Você vai até onde é dele. Dali a gente pega outro. Dali a gente pega outro. Então eu fui com essa turma aí. Você estava com uma bike em cima do trem? Não. Não? A bike eu tinha ficado em Cidade do México. É? Eu vendia a Valentina. Vendeu a Valentina? Também. Vendi ela em Cidade do México. Qual que era melhor? A Valentina ou a Mona Lisa? Ah, a Mona Lisa. Mona Lisa? É. A Valentina era toda, era do 26, era pequena e dura, de ferro. A Mona Lisa não, já era do 29, era de alumínio, coisa boa. Eita, quando ele fala assim parece que está falando de uma mulher. É, saudade dela mesmo, minha companheira, minhas duas companheiras aí. Aqui, o Lilo. Estou muito feliz de ter vindo com elas aí. Quando você atravessa lá em Juárez para El Passo, né? É, foi ali, ó. Aí você atravessa, foi tranquilo lá na travessia? Na travessia foi, foi de boa. Ah, eu cheguei com a família lá, eles passaram primeiro, eu fiquei para trás. Aí, eu fiquei de segundo plano, né? Aí encontrei uma galera, um haitiano, um venezuelano e outra família de venezuelano lá. Que estavam também na mesma ideia de passar, se juntamos nós, vimos o melhor horário. O amigo tinha um... Um alicate? Um alicate lá. O cara, sabe, ouvi o meu vídeo, aquele vídeo lá, ele já estava preparado com o alicate. Aí ele foi e cortou a cerca? E aí, cada um ficou ali, de espreito ali, né? Vocês passaram que horas? Aí cortaram a cerca lá, né? Aí, esperamos dar cinco horas da manhã, cinco horas, cinco e meia da manhã, acordamos, é maior frio. Ali é deserto, cara. Putz, velho. É engraçado, o deserto é para fazer calor, né? Não, e aí... Não, faz calor de dia. Mas de noite é um frio, velho, que queima a pele. E outra, é mais frio do que em cima do trem, cara. Você acredita, mano? É muito frio, velho. E aí, passamos cinco e meia da manhã, cara. Passamos cinco e meia da manhã. Se entregaram? Ah, não acreditei, velho. Veio um resumo de sete meses de viagem na minha mente. Eu falei, cara, conseguimos, mano. E aí, quando a gente passou, foi legal que a gente... Pô, valeu. E aí, eu tirei de sangue, porque foi em cima de uma veia aqui, né? Um corte pequeno, mas foi em cima da veia. Pô, deu um ponto aí. Deu quatro pontos aqui. É. Aí, foi em cima da veia. A minha mão, isso aqui, tava tudo cheio de sangue, velho. Quando eu fui ver, eu tava tão quente, cara, que eu nem vi. Na hora, tava frio, mas eu... Na adrenalina, eu rasguei a mão. E eu tô aí, a galera, olha aí, olha aí. Tá pingando aí, velho. Quando eu olhei aqui, minha mão cheia de sangue pegou na veia. Quem que deu esses pontos em você? Pô, a galera da imigração me levou lá. O pessoal da imigração? Outro paradoxo, Thiago. A galera ali... Ninguém quer que você entre, né? Mas também, depois que você entra... Você trata como um ser humano, né? Mano, você trata como um ser humano, cara. Eu não tenho do que reclamar, não, cara. Pode alguém reclamar. Você ficou quanto tempo preso lá na imigração? Porque 24 horas. 24 horas? 24 horas. Aí você pega um... Aí você vai pra Nova York, né? 24 horas, aí eles mandam a gente pra uma ONG, né? Se eu não me engano, é uma ONG. É uma ONG, é? Não sei se é do governo, é uma ONG. O negócio de uma igreja? Não, né? Parece que tem um conjunto com uma igreja, alguma coisa assim também. Eu sei que eu não vi o pessoal... Eu não vi o padre lá, não. Me falam muito do padre lá, mas eu não vi ele. Só vi o pessoal lá. Eu ouço falar que é uma igreja. É, quem quer ir pra tal lugar, quem quer ir pra tal lugar, pra Nova York, como eu queria vir pra cá, pra... Massachussis. Massachussis. Eu falei, não, eu quero ir pra Nova York, então. A gente já vinha pra casa de Nova York, a gente ia vir direto pra casa de... Vocês pegam um avião pra vir pra Nova York? Não. A gente usou de ônibus. Demorou o que? Do Texas pra Nova York, durou quase três dias. Viagem longa essa, né? É, chegamos de madrugada, dois dias e pouco. Parece que a sua viagem nunca ia ter fim, né? Nossa, cara, viajamos, atravessamos quase os Estados Unidos, todos de ônibus, cara. Quase todos, velho. Aí você pega em Nova York e agora você tá aqui em Boston. Qual que... De Nova York eu ganhei a passagem pra cá. É, pra cá. De avião. Muito imigrante lá em Nova York? Muito, cara. Nossa, lá onde eu tava, muito imigrante. Muito, muito, muito. Muito mesmo. Qual que é a sua vontade agora que você chegou nos Estados Unidos? Compartilha esse negócio com a gente aqui. Cara, a ideia, Thiagão, antes já era vir fazer essa aventura, mas quando chegasse nos Estados Unidos a minha ideia era vir trabalhar, juntar um dinheiro, até porque eu sei do tempo que eu tenho aqui, né? Mas não é infinito, né? É, não é infinito, né? É um tempo que... Eu tenho um limite aqui, né? Um dia vai chegar a hora, né? Um dia vai chegar a hora de eu ir embora. Então aproveitar o máximo possível o meu tempo aqui, vou ter que ir embora mesmo. Então aproveitar aí pra fazer um dinheiro. Você falou uma coisa, só cortando, você falou uma coisa bonita lá dentro que a gente tava tomando café, você falou bem assim, você falou assim, Thiagão, o que eu fiz eu sei que não foi o certo, mas eu fiz mais por aventura, mas não foi uma coisa legal. É, eu tenho consciência do que o que eu fiz é ilegal, não é certo. O certo era eu vir pela porta da frente, tirar o meu visto, né? Mas como eu já sabia que eu não ia ter chance nenhuma de tirar, porque eu não tenho vírculo nenhum, eu não tenho vírculo nenhum com o Brasil. O que seria um vírculo no Brasil? Eu não tenho apartamento, eu não tenho faculdade, né? Eu não tenho família. Wiser, segura o Wiser aí. E agora, campada gente fina, eu e o Nilão, nós vamos dar um abraço pra uma campada gente maravilhosa. Quero mandar um abraço pra minha amiga Silvia, que tá lá em São Francisco, Minas Gerais, pertinho lá de Pirapora. Quero mandar um abraço lá pro meu amigo do Rio de Janeiro, Araruama. Quem que é, Thiagão? É o Luiz Cláudio de Oliveira. E mandar um abraço lá pro pessoal gente fina, a família lá do meu amigo Marcos Pires, a Tatiane, a Gilvana, acho que ele errou, é Gilvana que ele colocou aqui, Vinícius e o Gustavo, um abração pra vocês que estão em Suzano, São Paulo. E o Nilo vai mandar um abraço pra duas cidades maravilhosas, viu? Qual que é as cidades, Nilo? Quero mandar um abraço pras minhas cidades aí, São Paulo, bairro do Ipiranga e Rio de Janeiro, lá do Leme. Abraço aí pra galera aí. Um abraço pra São Paulo e Rio de Janeiro. Mas lá tem um problema pessoal, cê tá vendo como que o Nilo é feio? Cê vai chegar lá, vai ter um tanto de homem feio assim, igual o Wagner, ó. Nossa senhora, homem feio do lado de cá, homem feio do lado de lá, mas lá no finalzinho vai ter um tanto de mulher bonita, o lugar pra ter mulher bonita e homem feio é em São Paulo e Rio de Janeiro. Um abraço pra vocês, Deus abençoe vocês, Deus proteja vocês e vamos voltar a destrinchar a vida do Nilo aqui, ó. Daqui um dia vai vir um pessoal vindo de carrinho de cortar grama, vai montar no carrinho de cortar grama e tá vindo pros Estados Unidos. Eu tenho consciência do que eu entrei aqui ilegal, né? Que eu tenho um prazo aqui, né? Então vou aproveitar esse tempo que eu tô aqui ilegal, mas me entreguei, né? Sei que eu... E quem sabe também, né, Nilo? Pode ser que você arranje aí uma... Eu acredito, eu acredito, Tiagão. Eu acredito. Qual vai ser o nome da próxima esposa? Valentina Monalisa? É, quem sabe aí? Sabe lá, né? Se Deus botar uma abençoada na minha vida aí... Você se casa, fica por aí mesmo, né? Ah, com certeza. Então, não sei, né? Vamos ver quais são os planos de Deus aí na minha vida aí. Se for da vontade dele, eu vou ficar. Se não for, segue o projeto em outro lugar. Mas você tava falando que você sabe que você fez uma coisa ilegal, mas também você fez mais, porque você não tinha vínculos também, né? Eu não tinha vínculo nenhum, sabe? Eu não tinha responsabilidade nenhuma no Brasil. Eu queria uma aventura, sabe? Que eu precisava de alguma coisa que me mudasse, né? Eu precisava de uma aventura, eu precisava de alguma coisa que... Da adrenalina na vida. Da adrenalina disso, de viajar. Porque eu já gosto de acampar. Eu gosto disso. Eu gosto de viajar, de passar por lugares, conhecer lugares, pessoas, a mim mesmo. E essa viagem eu tenho conhecido muito de mim, né, cara? É. Cara, você se transforma, né, cara? Você passa a ser outra pessoa, né? É, né? Cara, é impossível uma pessoa que faz uma viagem dessa, seja lá qual for na vida, véi, e continuar a mesma pessoa. Você se sente que hoje você é uma pessoa melhor? Eu pensei, eu me sinto hoje uma pessoa melhor, cara. Né? Sim. É. Na humildade, sabe? É, valores. Totalmente valores, de conhecimento, sabe? É... Então você muda, véi. Teve algum trecho durante esse caminho todo que você falou bem assim... É, eu vou voltar. Teve algum trecho que você falou realmente isso? Não. Não. Não teve nenhum trecho que eu falei que eu vou voltar, não. Pelo contrário, eu falava que eu vou pra frente, vou pra frente. Não, nunca vou, não volto pra trás de jeito nenhum. Inclusive, tem lugares que eu pegava caminho errado, e eu tinha que voltar. E eu falava, não vou voltar. Eu vou pra frente no caminho errado mesmo. Aí lá você vai dar o jeito. E de lá eu dava uma volta maior, mas eu ia pra frente, nunca voltava, nunca. Tem gente que quando eles vêm nesse caminho que eu converso com alguns hispanos, eles falam que tem lugar que você tem que passar por fazenda, você não pode passar. Aconteceu de você ter passado por algum no meio do mato pra correr de imigração? Não, não. Comigo aconteceu de eu vir pelos pequenos povoados. Já antes ali de cidade do México, eu comecei a vir pelos povoados ali, por cidades pequenas. Porque ali não tem muita polícia, nada. É, não tinha polícia. E eu sentia que o local era tranquilo, né? Não via... Porque quando você chega no lugar, você sente, ô Tiagão, você sente o clima do lugar, sabe? Pelo menos era o que acontecia comigo. Eu chegava no lugar, não chegava... Ah, eu já chegava sentindo o clima, vendo as pessoas, olhando direito. Isso é uma coisa que você pega viajando, cara. Não é coisa que você pega trabalhando dentro de casa numa cidade grande. Mas você estando na estrada, o dia a dia, todo dia, você passa a sentir isso. Então eu olhava e falava, deixa eu ver isso aqui. Não... Isso tá tranquilo, isso tá perigado. Não, tá estranho. Pera aí, deixa eu sair mais pra lá. Ô Nilo, e essa qualidade que você tem pra fazer vídeo, hein, cara? Que eu vejo seus vídeos e eu fico impressionado como que você é bom pra falar. Nem eu sabia, Tiagão. Nem eu sabia. A galera tem gostado aí, eu tenho ficado feliz com isso. A tendência é melhorar, né? Eu acho que eu tenho que melhorar mais um pouco aí, mas... O cara... Já que o pessoal tem dito, fica nisso. Cara, fala bem. Eu tava vendo os vídeos, eu falei bem assim, pô. E fala melhor do que eu, pô. Fala bem pra cara. Vou melhorar, vou melhorar. Eu creio que eu tenho que melhorar mais um pouquinho. Mas essa repercussão aí que tá fazendo... Tá crescendo mais ainda aí, tá me fazendo melhorar. Tá me fazendo mudar mais ainda. Tá me fazendo olhar mais pra frente, né? E com certeza vai vir vídeos melhores aí. Então, campada, gente fina. Eu, Nilo, nós vamos ficando por aqui. Cês irem, camarada, foi lá. Tava lá em João Pessoa, tranquilão, lá, curtindo o forró lá entre João Pessoa e Campina Grande. Ela louvou lá pros Estados Unidos, sossegado. Demorou sete meses, ele acreditou nele mesmo. Não ficou acreditando nesse pessoal que sempre coloca comentários negativos pra desmotivar as pessoas. Acreditou nele mesmo. Chegou aqui. Baita de um cara, gente finíssima. Nilão, se despede desse pessoal aí. Galera, obrigado pela moral. Obrigado por estar aqui com o Thiago Scholl. Sei que muitos aí estavam torcendo pra isso aí, ó. Viu? Chegamos aqui e conseguimos aí fazer aí a entrevista. Tão sonhada entrevista aí. É pra vocês. Obrigado a todos aí. Adeus em primeiro lugar. Nilo Bike Brasil, YouTube Instagram. Vamos que vamos. Tem chão, galera. Valeu. Leonilão, obrigado. Pessoal, o link do canal do Nilo tá na descrição do vídeo. O Instagram dele tá nilo__bike__brasil. Beleza? É só colocar lá. Segue o Instagram dele lá. Que agora, agora, vamos. Agora que o bicho vai pegar. Mindy Bike é tranquilo. Agora tem, quero ver. Agora tem muita coisa. A gente tava lá, ele pegou uma caneta e um papel, né? Sim. Aí eu falei bem assim, Nilo. Anota aí as 10 coisas que você agora tem que fazer. Já tamo na cesta lá. Já tamo na cesta. Pessoal, eu e o Nilo, nós vamos ficando por aqui. Deus abençoe vocês. Deus proteja vocês. E se inscreva no canal, porque esse vídeo ficou bacana. Esse vídeo ficou legal. Tchau. 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 Tchau.